Energia boa, rapaz! Ela ligou terminando tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos todos pela janela E me pediu pra entender e encarar uma boa Como se meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brincou comigo Disse em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda existe em mim Ela jogou os meus sonhos todos pela janela E me pediu pra entender e encarar uma boa Como se meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brincou comigo Disse em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Se o amor que morreu dentro dela Olha amor, tô morrendo de saudade Coração tá com vontade De sentir o seu pulsar Olha amor, eu vi todos os meus planos Se perdendo em desenganos Vi meu mundo desabar Olha amor, foram tantas por aí Tive as vezes que menti Que eu tinha te esquecido Olha amor, eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sofrida Olha amor, a saudade dói demais Como toda minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Olha amor, foram tantas por aí Tive as vezes que menti Que eu tinha te esquecido Olha amor, eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sofrida Fez minha vida mais sofrida Que eu tinha te esqueça De saudade de você Olha amor, a saudade dói demais Olha amor, a saudade dói demais Estou perdendo a cabeça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Olha amor, a saudade dói demais Vou voltando a minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Quando você chegou em minha vida Tudo era diferente Não falava em despedida E me amava loucamente Hoje porém Tristemente vejo O nosso amor se desfazendo Em cada abraço Em cada abraço Em cada abraço Em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero nosso fim Não se entregue a ilusão Não me diga que é o adeus Não me diga que é o adeus Não me diga que é o adeus No aconchego dos meus braços Um dia você vai lembrar Dos meus beijos E a saudade E a saudade Vai lhe fazer chorar Quando o fio da solidão Venha entrar no teu corpo Por meus abraços Você vai implorar Você vai implorar Quando o vento penetrar Em sua janela E o meu perfume Lhe tirar o sono No abandono Você vai sentir O quanto é doído Uma vida tirada No abandono Chamará por mim Mas se eu lhe ouvir Não lhe atenderei Pois tanto tempo Por você eu chorei E você negou Me aliviar Chorará sozinha Não terá minhas mãos Pra enxugar o seu pranto Pois matou em mim Todos os encantos Agora é sua vez Só é sua vez Opa Tamo junto Uma boa noite Boa noite a todos Aí do Chat Love Esse domingão sertanejo Hein Que Jean Giovanni Temos bastante sucesso Aí Do Jean Giovanni Pra gente rodar Aqui na carretona E curtir Hein Essa Pessoal do Chat Love É Eu acho que quando Chega uma hora Mais ou menos Porque Jean Giovanni É muito famoso Aí os caras bloqueiam Vamos ver A gente vai até uma hora Se eu sumir É porque bloquearam Então aí Eles derrubam a live Tá Mas vamos que vamos Vamos curtir Jean Giovanni Nesse Geralmente de domingo A gente põe um sertanejo Quem pediu foi Maria Fátima Zélia Azevedo E muitos outros aí Pediram Aqui Pra gente fazer Jean Giovanni Tamo junto Aqui com o nosso Chat Love Vamos mandar um abraço Um domingão aí De abraço pra vocês aí Antônio Romão De Araújo Zélia Azevedo Jéssica Montalvão É Quem mais Maria Fátima Corrêa Doni Gleice Teixeira Fátima Ramos Quem mais Que está aqui Jéssica Obrigado Obrigado também Antônio Fátima Maria Tamo junto E quem mais Está chegando Está chegando por aqui A Balbina Varela Direto de Portugal Tamo junto Junto com a Rinaldo Sabino Chegando aqui Nessa noite De domingo É isso aí Chuvosa em São Paulo Graças a Deus Tempinho agradável Viu Um tempinho Menos calor Porque tá louco Tava demais Então vamos lá Fátima Vamos lá Quem mais Que está por aqui Junto com a gente Nessa noite Balbina Varela Obrigado Obrigado também Gilton Moraes Chegando aí Tem mais Tem mais A Rosalia Neres Também chegou Curtir aqui A carreta de divulgação Do Gian Giovanni É isso aí Joe está aqui também Amanhã Segunda-feira Dezenove horas Teremos a segunda gospel Hein pessoal Duas lives gospel Amanhã hein Tamo junto Deuclésio Ribeiro Chegando aqui Esperando a nossa live É isso aí Graças a Deus Estamos aqui Estamos aqui Abraço aí Para Simone Pereira Lá em Goiânia Capital do estado de Goiás Um abraço aí O Deuclésio Ribeiro Que é de Anápolis né Tamo junto aí Cuidado com o vizinho hein Tamo junto Quem mais que está aqui Junto com a gente Ah Esse modão é chefe raspando No asfalto aí hein É a noite inteira hoje Julandinho Guilhermino Um abraço Um abraço também É Quem mais que está por aqui Quem mais Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver se tem mais gente aqui Que eu não falei A gente vai colocar outro modão Tem trinta aí Trinta músicas aí De sucesso Jane Giovanni Hey Jane Tá aqui também Joe Fala rapidinho Pra gente colocar Por Por Filho Mendes Por Filho Mendes Também Fala rapidinho Pra colocar aí O som aí O povo curtir aí Jane Giovanni aí Nessa noite de domingo Dione Valdeci Tamo junto Quem mais aí Tamo junto Todos vocês aí Paulo Silva Chegou Nisse Gomes Ruth Livreira Arlindo Barbosa Aí vamos que vamos Espuma da cerveja Espuma da cerveja Espuma da cerveja Quase me deixa louco Quebra tudo Numa boate Era quase meia noite Eu fui beber Para esquecer Que me esqueceu Quando vi sentada Em uma mesa Uma mulher Com um problema Igual ao meu Ao meu convite Ela sentou-se Em minha mesa Uma cerveja Foi um brinde A nossa dor E na espuma Que cobriam Nossos copos Um velho amor Você deu lugar A um novo amor Canta comigo agora Espuma da cerveja Vai acabando aos poucos Que me veja Quase me deixa louco Aô coração Se você tá apaixonado Chega junto Que te ama Que te ama No seu carro Sou eu Para seu lado Coisa boa É estar sempre ao lado de vocês galera Obrigado Valeu Tchau 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 Pra viver por viver Você está em cada sonho Em cada novo amanhecer Descobri que de fato não quero Esquecer de você Um louco é o que falam de mim Só um louco pode amar alguém assim Da maneira que eu te amo Um louco é o que falam de mim Só um louco pode amar alguém assim Da maneira que eu te amo Um louco é o que falam de mim Só um louco pode amar alguém assim Da maneira que eu te amo Um louco é o que falam de mim Só um louco pode amar alguém assim Da maneira que eu te amo É show pessoal Estamos aqui no simulador Na casa da Padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida Pedir a benção Sempre quando estamos por aqui No nosso simulador Passa aqui Mandando abraço aqui pra todos nós Aí eu pedi a benção Pra Nossa Senhora Aparecida É isso aí Padroeira do Brasil Que nos ajude Nesse momento difícil aí Desse Brasil tão sofrido Tamo junto Gleice Teixeira Zélia Azevedo Regiante de Souza Anicace Neide Mesquita Valvina Varela Maria Fátio Ivan Souza Irinaldo Sabino Antônio Reis Paixão Tamo junto Ivan Souza Pedro Soares Maria e Zélia Deixa eu ver aqui pra cima Se tem alguém aqui R Lopes Tá aqui nesse gome Tamo junto Cese Tá aqui também Deixa eu ver Quem mais Aqui José Cândido Bregueira Apaixonado Chegando aí Com a gente Direto do Rio Grande do Norte Quem mais Que está por aqui O Joe Tá aí junto com a gente Tem mais gente chegando Vamos sair Tati Pereira Chegou Ruti Livreira Quem mais Que está junto com a gente Uma boa noite A todos nesse domingo Marlene Vieira Tamo junto Marlene Vieira E Felipe Silva Chegando por aqui Nessa noite De domingo Deixa eu ver Quem mais Aqui que está junto Com a gente Que eu não falei ainda Arnaldo Pimentel Chegando Chegando também Aqui Quem mais Quem mais Que está por aqui Daqui a pouco Que eu volto O Leite Chegou aí também Chegando também Aqui tamo junto Todos vocês Dres de Teixeira Tá todo mundo aí Esse tá aí O Wilson Martins Chegou aí também Com o Joe Maria Lourdes Chegando aí também E vamos que vamos Pedro Soares Tamo junto Solta mais um aí Vamos Deixando aí A visitão Padre E a do Brasil Nossa Senhora Pais Filho Agora Não enrolar Só consigo pensar Em você Tá demais em mim Essa paixão Os meus olhos Só querem te ver Você mora No meu coração É uma pena Que você não queira Dividir comigo Esse amor Mas eu não desisto Assim tão fácil De você Se me toca Eu te vejo É tanto desejo Não vejo Outra saída Eu te amo Te quero Te sinto Te espero Por toda a vida Ficar sem você É saudade demais Sem os seus carinhos Não vivo jamais Se você soubesse O quanto eu te quero Ficaria comigo Por toda a vida Se me toca Eu te vejo É tanto desejo Canta aí Eu te amo Te quero Te sinto Te espero Por toda a vida Ficar sem você É saudade demais Sem os seus carinhos Não vivo jamais Se você soubesse Se você soubesse O quanto eu te quero Ficaria comigo Ficar sem você É saudade demais Sem os seus carinhos Se você soubesse Se você soubesse O quanto eu te quero Ficaria comigo Ficar sem você É saudade demais Se você soubesse Se você soubesse Se você soubesse Se você soubesse O quanto eu te quero Ficaria comigo Ficar sem você É saudade demais Sem os seus carinhos Não vivo jamais Se você soubesse O quanto eu te quero Ficaria comigo Por toda a vida Por toda a vida Valeu! Eu sei é muito tarde Não é hora de chegar Sei que estava me esperando Pra jantar Mas eu tenho um bom motivo Sobre o que aconteceu É que hoje eu conheci Um amigo seu Eu saí do meu trabalho E num bar então passei Eu pedi uma cerveja E junto à mesa Me sentei Quando ouvi alguém dizer Seu nome vem ao lado meu Foi aí que eu conheci Um amigo seu Eu ouvi toda a conversa Porque eu não pensava Ouvi jamais E descobri que aquele estranho Te conhecia bem demais Não adianta chorar Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Quem falava de você Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci Um amigo seu Não adianta chorar 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 E quando tem gente Sofrendo por amor Aqui hoje Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci Um amigo seu Quanto mais eu penso O tempo passa Mais eu meto essa vontade De estar com você E eu desfaço Fiz estar contente Mas tá mais do que na cara Que eu quero te ver De repente o que era brincadeira Mudou o brilho do meu olhar Nosso caso está ficando sério Mistério bom pra desvendar Morrendo de saudade E eu pego o telefone pra te ligar E te dizer o que eu fiz agora Não dá pra controlar Tá difícil sem o seu carinho Da impressão que estou sozinha Em plena multidão Glosto tanto quando escondidinho Pra você ver me dar um beijo Eu pego a sua mão Justo eu que nunca imaginava Que um dia fosse me envolver Nessa história de amor proibido Quem sofre soube ouvir você Mas vem se dar um jeito Mas vem se dar um jeito E joga logo fora essa solidão E me mostrar o amor que está guardado Dentro do coração A coração é saudade demais Me enfeitiçou Me deu tanto prazer A coração Tô sofrendo demais Só fico bem Quando estou com você Gravei seu nome com as letras da paixão Gravei seu nome com as letras da paixão Fiz tatuagem de amor Coração Gravei seu nome com as letras da paixão Fiz tatuagem de amor Coração Fez Eu perder minha calma Fez Pouco caso de mim Fez Eu chorar por amor Só pensou em você Foi demais minha dor Vou Te afastar dos meus sonhos Vou Vou Sair do sufoco Que Não me deixa viver Não é justo chorar De amor por você Nessa loucura de te amar demais A gente acaba perdendo a cabeça Caem braços errados Vira escravo do amor Foi mais que paixão Você quer que eu esqueça Nessa loucura de te amar demais É que eu estou vivendo em maus lençóis São coisas da vida Não tem como evitar O amor que sonhei Passou longe de nós Olha amor Olha amor A saudade dói demais Olha amor Tô morrendo de saudade Coração Coração tá com vontade Que mentindo em maus lençóis Que mentindo em maus lençóis Que eu tinha te esquecido Olha amor Olha amor Eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sofrida Olha amor A saudade dói demais Roubou toda a minha paz Roubou toda a minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor Por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você De saudade de você Olha amor A saudade dói demais Roubou toda a minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor Por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Olha amor Eita musicão Bacana pessoal Bacana Jane Giovanni Sempre sucesso Marcou uma época também Como todos os sertanejos Que passaram por nós Muitos, muitos Titãozinho Leandro Leonardo E muitos outros Camargos E muitos outros Muitos Sertanejos Agora tem a nova geração Mas não vai chegar Nem perto dessa turma Nos anos 80 80, 90 Tamo junto Elinaldo Sabino Felipe Silva Silvio também está aqui Com a gente Luciana Oliveira Maria Fátima Regiane R Lopes LV Produções Joe Também está aqui Deixa eu ver Quem está aqui Para cima Valdeci Goiana Jarley Cardoso Zélia Também está aqui Wilson Martins Lembrando os velhos tempos Isso mesmo William Martins Tamo junto LV Ainda tem o tempo Que dava para curtir Um somzinho Dentro do carro Sem ninguém Sem ninguém Que encher o saco Que levar seu celular Que levar seu carro Hoje em dia Ele não deixa Leva o carro Ainda leva você Para fazer um pix Lá Eita O mundo Virou de ponta cabeça Tamo junto Não dá para curtir Mais tranquilo Emília Locatelli Tamo junto Tamo junto Também Quem mais Aqui Visualnei Visualnei Tamo junto Quem mais Está junto Com a gente Tem mais Tem mais gente Aqui Tem sim Do Alvina Está junto A Keila Silva Emília Locatelli Top demais Está curtindo Está curtindo Aqui A Tati Pereira Também Deixa eu ver Quem mais Aqui Que está por aqui É isso aí Joel Santana Chegando aí Joel também Junto com quem mais Fátima Ramos Está aí Também com a gente João Ferreira De Pirapora Salto de Pirapora É isso aí São Paulo Tamo junto Quem mais aí Que está por aqui Ainda Sesse Está aqui também E tamo junto Vamos lá pessoal Para mais um aí Mais uma Uma rodada Dessas canções aí Que marcaram A nossa época Vamos lá Já faz tanto tempo Que saí da sua vida Sei o quanto eu errei Que está tomando Que está tomando o meu lugar Não sei se ainda quer que eu volte É um risco que eu vou correr Se quer me dá mais uma chance Se quer me dá mais uma chance Um pedido eu quero te fazer Se ainda me ama Desenhe um coração Com o meu nome Que deixe no portão Se ainda me ama Se ainda me ama Desenhe um coração Com o meu nome Que deixe no portão Se ainda me ama Se ainda me ama Hoje sou um prisioneiro Do que eu mesmo fiz A porta da prisão fechada E eu não via a hora de sair Agora está em suas mãos A chave que eu perdi É um simples coração Desenhado que pedi Eu mal podia esperar A hora de chegar E assim poder te ver Mas quanto mais chegava perto Não sabia o certo O que ia acontecer De repente eu vi de longe Alguma coisa que me fez chorar A surpresa foi tão grande Que eu não pude acreditar Mil corações Mil corações Deixados no portão Com o meu nome Escrito com batom Mil corações Mil corações Deixados no portão Deixados no portão Com o meu nome Escrito com batom Mil corações 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 Cê sabe que sou louco Por você Tá na cara Não dá pra esconder Tô maluco De tanto te amar Você não pode nem imaginar Só pra ter ideia Pra te encontrar Revirei o mundo Atrás de você Sou teu guardião Teu anjo Eu sou Quero te mimar Te encher de prazer Eu vou te mimar Te botar no colo Te dar meu carinho Te fala baixinho Dizer que te amo E que sem seu amor Não sei pra onde vou Eu vou te mimar Te botar no colo Te dar meu carinho Te fala baixinho Dizer que te amo E que sem seu amor Não sei pra onde vou Cadê a mão Linha pra cima Vai Tchau 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 Só pra ter ideia Pra te encontrar Revirei o mundo Atrás de você Sou teu guardião Seu anjo Eu sou Quero te mimar Te encher De prazer Eu vou te mimar Te botar no colo Te dar meu carinho Te fala baixinho Dizer que te amo E que sem seu amor Não sei pra onde vou Eu vou te mimar Te botar no colo Te dar meu carinho Te fala baixinho Dizer que te amo E que sem seu amor Não sei pra onde vou Eu vou te mimar Dizer que te amo e que tem seu amor Não sei pra onde vou E eu vou te mimar, te botar no colo Te dar meu carinho, te falar baixinho Dizer que te amo e que tem seu amor Não sei pra onde vou É show, Jean Giovanni ao vivo, ao vivo lá Já temos aqui um aviso de direitos autorais Nós estamos com 45 minutos, nós vamos indo Se eu sumir é porque deu direitos autorais É porque tem algumas músicas aí que em alguns países não podem entrar Algumas países aí que eu não posso falar Senão eles bloqueiam direto mesmo E aí eles bloqueiam No ônibus que é poucas músicas e é fechado, não é aberto Não é online, então eles deixam tocar Mas tá lá o aviso de direitos autorais Os países que não podem entrar Então aí hoje nós vamos indo Então quando chega uma hora mais ou menos Eles querem derrubar a live Mas enquanto isso nós vamos seguindo Erinaldo Sabino, Silas Nóbrega, Regiane de Souza Maria Fátima, Arlindo Barbosa, Marinalva Soares, tá aqui, tamo junto Gleice Teixeira Zélia Azevedo Regiane Ruti, tá junto aí Arlindo, tamo junto É isso aí, vamos lá Amorim Paixão Amorim Paixão, conquistando o coração Direto de cantora Direto de Porto Seguro É isso aí, tamo junto Amorim Paixão Raimundo Marques Valdeci, tamo junto Silvio, tamo junto Tati Zélia também Tá aí com a gente Pessoal, nossos fiéis escudeiros Toda noite com a gente aqui Eita É isso aí É que nem o programa do Ratinho Toda noite aqui com a gente Eita, nóis Muito bacana Marinalva, nossos fiéis escudeiros Marinalva, quem mais que está aqui É, essa semana aí Já vamos entrar aí com a menina aí Que cantava com o Charopinho, hein Antes dela ser gospel Ela cantava com o Charopinho Vai entrar o ônibus aí, vocês vão ver Ela tinha lá uma parceria Ela aí cantava junto com o Charopinho O Charopinho é o ratinho lá do Do programa do Ratinho Wilson Martins Daqui a pouco nós vamos colocar mais uma Wilson Martins Toma um pinhão com mel É bom, hein Tamo junto, hein É, hoje o tempo tá bom, hein Pra comer pinhão Pra tomar uma quente, né É, hoje o tempo tá bem legal Aqui em São Paulo, viu Boa Meio chuvoso Meio friozinho Pra quem nós passamos aqui De sofrimento Mas é de Lourdes Um calorzão de quase De 38 graus E dentro de casa 43, 44 graus, né Aqui em São Paulo É muito Alguns lugares do Brasil Não é tanto Porque venta, né André, tá aí também Solta mais um A brisa diferente Aqui em São Paulo É panela de pressão Bora lá Solta mais um Jesus Tá voltando Diga logo de uma vez O que você quer de mim Não me tortura mais Não me faça mais sofrer Insistindo em me dizer Que pensa em mim demais Quando você fica só E precisa ouvir a voz De quem te ama Não suporta a solidão Pega o telefone E então Me chama E quando eu digo Alô Fala de amor Às vezes chora E mexe com o meu coração Me faz pensar Que ainda me ama E alimenta essa ilusão Que acaba nas semanas Que você me esquece Quando eu penso Que esqueci O telefone entra rasgando A madrugada Enlouquecer O coração dispara A mesma história Vejo acontecer E a todo lado Eu digo alô E é você Quando você fica só E precisa ouvir a voz De quem te ama Não suporta a solidão Pega o telefone E então Me chama E quando eu digo Alô Fala de amor Às vezes chora E mexe com o meu coração Me faz pensar Que ainda me ama E alimenta Essa ilusão Que acaba Nas semanas Que você me esquece Quando eu penso Quando eu penso Que esqueci O telefone entra rasgando A madrugada Enlouquecer O coração dispara A mesma história Vejo acontecer E a dor doado Eu digo alô E é você Choro 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 Tá difícil Complicado Pra você Voltar Tiro pelo jeito Quando passa Sem olhar Pra mim Se abraçando E se beijando Como fazia Comigo Não quer nem saber Se tô sofrendo Não tá nem aí E isso era o meu coração Montado Que me vê chorando E eu te amando Como pode alguém Ser desse jeito Vou me acabando Vivo chorando Você só faz isso Porque eu gosto de você Se fosse ao contrário Eu não deixaria fazer Choro 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 Com saudade de você Choro 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 E você não quer nem saber Choro 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 Com saudade De você Choro 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 E você não quer nem saber Tá difícil Complicado Pra você Voltar Tiro pelo jeito Quando passa Sem olhar Pra mim Se abraçando E se beijando E se beijando Como fazia Comigo Não quer nem saber Se tô sofrendo Não tá nem aí E isso era o meu coração Maltada Que me vê chorando E eu te amando Como pode alguém Ser desse jeito Vou me acabando Vivo chorando Mas você só faz isso Porque eu gosto De você Se fosse ao contrário Não deixaria fazer Choro 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 E você não quer nem saber Choro 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 com saudade De você Choro 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 É isso aí Jean Giovanni É sucesso total Deixa eu ver Quem é que tá por aqui Ruth Oliveira Estamos com 55 minutos Passou 51 Boa ideia Passou Bora lá Erinaldo André André Carvalho Tamo junto Boa noite Freitas Silva Silvio Rosa MD Francisco Campos Faz no busão Do Janival Santos Se eu achar o material Se eu achar o material Nós faz É isso aí Silvio Também André Tamo junto Já tá marcado aqui Agora tem que ter tempo Pra procurar o material Se eu encontrar o CD Aí nós faz Se não Paciência Wilson Martins Tamo junto Marinalva André Quem mais aqui Quem mais aqui A Tati também tá aqui Já estamos na zona de perigo 56 minutos De De o Do Jan Giovanni Essa zona de perigo Pra os caras derrubarem Vamos lá Vamos que vamos Pessoal tá tudo aqui R Lopes Wilson Martins Rejane Quem mais Grace Teixeira Quem mais Quem mais Que está chegando Rosa MD Deixa eu ver Quem mais Abraço aí André Carvalho Pessoal do Rio Grande do Sul Porto Alegre Assistindo Com a gente Obrigado Tamo junto Tamo junto Porto Alegre O Sul O Sul tem pouca gente Que vem aqui É só quando a gente Faz um Busão do Sul Mas o pessoal Não pede Muito do Sul Amor e Paxão Tamo junto Tamo junto Também Valdeci Goiana Tamo junto Também Aqui Quem mais O Joe Tá aí Junto com a gente Solta mais um Que está na agulha Pessoal Bora lá E Giovanni Aceitando Na paridade Vai Valeu demais Foi um lindo sonho Foi um grande amor Só que terminou Só que terminou Como eu já sabia Que terminaria E terminaria Vai Cuide-se bem Segue a sua vida Tente não chorar Quando encontrar Numa poesia Coisas que eu dizia Mas se uma lembrança Transformar Seu sorriso em lágrima No olhar Linho Mostra em mim Tão novo amor Olha pra ele Diz Que é emoção E que jamais Foi tão feliz Vai me procurar Em outras pessoas Em outros abraços Vai se torturar Nessas tentativas De encontrar meus traços Pena que você Vai perder o rumo Dos seus próprios passos Vai se uma lembrança Transformar Seu sorriso em lágrima Seu sorriso em lágrima No olhar Limpe o rosto em mim Tão novo amor Olha pra ele Olha pra ele E diz Que é emoção E que jamais Foi tão feliz Vai me procurar Em outras pessoas Em outros abraços Vai se torturar Vai se torturar Que é emoção E que jamais Foi tão feliz Por favor Atende o telefone Vai vai Meu amor Eu preciso me desculpar Te falar Eu não quis te ferir E nem te magoar Não adianta se esconder De mim Deixa eu me desculpar Não põe tudo a perder Se me ouvir Eu sei que vai entender Por favor Atende o telefone Por favor Só penso em você Por favor Fugir não é solução Por ciúmes Eu fiz tudo errado Por ciúmes Atende o meu coração Por favor Atende o telefone Por favor Só penso em você Por favor Fugir não é solução Por ciúmes Eu fiz tudo errado Atende o meu coração Eu não quis te ferir E nem te magoar Não adianta se esconder de mim Deixa eu me desculpar Não põe tudo a perder Se me ouvir Eu sei que vai entender Por favor Atende o telefone Por favor Só penso em você Por favor Fugir não é solução Por ciúmes Eu fiz tudo errado Atende o meu coração Atende o meu coração Por favor Atende o meu coração Atende o telefone Por favor Só penso em você Por favor Por favor Fugir não é solução Por favor Fugir não é solução Por ciúmes Eu fiz tudo errado Atende o meu coração 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 Não é solução Não é solução Não é solução Aqui todo mundo Pessoal da Serrinha Pessoal de Araci Tamo junto Na Bahia Pessoal Tamo junto Quem mais aí André lá de Porto Alegre Pessoal do Sul Tamo junto Mais uma Mais uma pessoal Solta mais uma aí Pra gente curtir aqui Jan Giovanni Bora lá Já não sei mais se é destino Paixão ou loucura Mas o meu desejo de caça procura Até quando tento fazer outro amor A sua sombra de noite me leva pra cama Aonde me engana que ainda me ama Mentindo pra mim disfarçando essa dor No pensamento de sonho Te sinto comigo Teu cheiro me ronda Parece castigo Te vejo até mesmo na chuva que cai Quem hoje é minha tormenta Já foi a bonança Eu sei que é inútil fugir da lembrança Porque do meu corpo teu cheiro não sai E esse amor eu sei Quer me enlouquecer Quanto mais te dou de mim Mais fico assim sem receber E ainda vem meu coração E ainda vem meu coração Me pedir pra não te esquecer E esse amor eu sei Quer me enlouquecer Quanto mais te dou de mim Mais fico assim sem receber E ainda vem meu coração E ainda vem meu coração E pedir pra não te esquecer Deixa preparado o nosso cantinho, nosso lugar E eu vou chegar Que eu vou chegar cheio de saudade Pra te abraçar Faz uma semana que eu não te vejo Parece um ano Põe aquela roupa que eu gosto tanto Eu estou voltando Não conte aos amigos Que eu vou chegar essa madrugada Não quero visitas Não quero visitas Quando estiver com a mulher amada Depois de três dias de amor A gente destranca a porta E se alguém quiser vir nos visitar Isso não me importa É amor demais O que a gente tem Não dá pra levar Nem se for num trem É uma loucura Essa criatura Me deixa louco Eu jamais senti falta de paixão Nunca tive dor No meu coração Tenho dó de quem Vive sem ninguém Vive no sufoco É amor demais O que a gente tem Não dá pra levar Nem se for num trem É uma loucura Essa criatura Me deixa louco Eu jamais senti falta de paixão Nunca tive dor No meu coração Tenho dó de quem Vive sem ninguém Vive no sufoco Tenho dó de quem Vive sem ninguém Vive no sufoco Entra, amada Entra, amada Saudade Teus encantos Mercedita Perfumada Flor bonita Me lembro que uma vez A conheci num campo Muito longe Numa tarde Hoje só ficou saudade Desse amor que se desfez Assim nasceu Mas o querer Com ilusão Com muita fé Mas eu não sei O que essa flor Deixou-me dor e solidão Ela se foi Com outro amor Assim me fez Compreender O que é querer O que é sofrer Porque lhe dei meu coração O tempo foi passando E as champinas verdejando A saudade só ficando Dentro do meu coração Mas apesar do tempo Já passado Mercedita Essa lembrança Palpita Na minha triste canção E assim nasceu Nosso querer Com ilusão Com muita fé Mas eu não sei O que essa flor Deixou-me dor e solidão Ela se foi Com outro amor Assim me fez Compreender O que é querer O que é sofrer Porque lhe dei Meu coração Para tudo Ela que tá me ligando Para tudo Ela que tá me ligando Para tudo Para tudo É só ela chamar Que eu vou Para tudo E ela quer Ela que manda Para o mundo Se eu passo um dia Para tudo É ela que tá me ligando Para tudo É ela que tá me ligando Para tudo E ela tá me procurando Para tudo É só ela chamar Que eu vou Para tudo Se ela quer Ela que manda Para tudo Se eu passo um dia Ele é top Ela é top E seu olhar Ela é top E seu olhar Daqui Patricia É ela que tá me ligando Para tudo E ela tá me procurando Para tudo É só ela chamar que eu vou Para tudo Se ela quer ela te manda Para o mundo Para tudo É ela que tá me ligando Para tudo E ela tá me procurando Para tudo É só ela chamar que eu vou Para tudo Se ela quer ela te manda Para tudo É ela que tá me ligando Para tudo E ela tá me procurando Para tudo E só ela chamar que eu vou Para tudo Se ela quer, ela é quem manda Para o mundo Deixa eu ver quem mais que está aqui com a gente Nós estamos com uma hora e quinze minutos Erinaldo Sabino está por aqui Zélia tá aí com a gente Deixa eu ver quem mais aqui Que está aqui com a gente Zélia também, tamo junto Fátima, tá todo mundo aqui Eu acho que fomos bloqueados, né Tamo junto, um abraço Vamos ver se foi bloqueado ou não Porque aqui tá avisando, ah, bloqueou Tamo junto, vamos ficando por aqui E amanhã nós estaremos aqui novamente com vocês, viu É, o pessoal bloqueia mesmo, tá Então tamo junto, amanhã estaremos aqui às dezenove horas Com mais uma live gospel, né Dezenove horas vai ser gospel Valeu, muito obrigado, até amanhã, hein